Tem essa que é mais cara, tem Team Spirit, Spinner, essa Spinner aqui ó, ela tem 93% de chance de vir uma Skid de 1 dólar, ou 7% de chance de vir uma Skid de 17. Pode abrir, pode abrir duas. Duas? Você tem 7% de chance, cara, se você der um pouquinho de sorte você profita muito, tá ligado? Eu tenho que recuperar aí, que eu perdi. É, o Tremor não tá com muita sorte, cara. Eu sempre ganho essa cara. Ah não, veio duas arminhas, velho. É. Arminha azul, velho. E agora? Vai na do... do Jason ali. Jason, caixa do Jason, WTF. 3, 4, 1. Pode... pode abrir 5. Não, o 5 não pode, é 1 a 4. Então é o 4. 4, bora lá. 15, eu tenho que fazer uns 70. Caraca, eu confio. Putz. Deu ruim. Ah. Ai, tá com azar. Quer uma dica? Essa caixa aqui, cara, ela é muito boa. É a caixa do Lula Molusco. Ela é muito boa. Ou ela dá muito boa ou dá muito ruim. Abre duas do Lula Molusco aí. Ou ela dá muito bom ou dá muito ruim. Não, vai dar muito bom. Ai, ai, ai. Vai dar bom. Deu profite. Deu profite. 1 dólar. Você tem 50 dólar ainda, depois você pode vender alguma coisa pra tentar chegar no profite. Sim, é... Continuando no Lula Molusco, mais duas. Mais duas? Bora lá. Cara. Ó, essa glockzinha de 1.000 dólar que eu ganhei esse dia é ela, cara. Seria interessantíssimo ganhar isso daí, velho. Para da Blaze! Para da Blaze! Isso daqui é muito caro. Deu ruim. Tremert, ó. Você tem... Você perdeu 100 dólar. Perdeu 100 dólar. Quer vender tudo e tentar de novo? Vai. Vai. Bora. 299. Você tentou a caixa do barato, não deu certo. Se eu fosse você, é nas caixas mais caras. Tá. Vamos... Vamos lá do cachorro. Primeiro. Duas. Duas, bora lá. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. 37,19,56. Se tivesse ficado nessa... Você viu essa camarela? Pagou. Essa camarela aqui era 80 dólares se tivesse ficado nela. Vai em qual agora? Agora vai na do rival dele lá no... Do sal, né? Você falou. É, pode abrir duas também. Agora lá. É que ele vai ficar com inveja, ele vai me dar o melhor agora. Deu bom. Deu... Massa se passasse, velho. Mas deu muito bom. Deu muito bom. 32,39,71, cara. Ali, ó. Agora você pode ir lá de novo no cachorro. Só essas duas você teve 128. Boa. Pode voltar na do cachorro. Ó, e agora você abre três. Na do cachorro. Bora lá. O que vem pra gente? Deu muito bom. Deu muito bom. Se passasse, eu subcaçasse, velho. Deu muito bom. Beleza, mano. 98 dólares. Agora você volta lá no rival dele. Pode abrir três. Você vai dar o dobro agora. O cara descobriu o segredo do site, ó. Vamos ver. É, porque eles têm... Eles são rival. Você contou o segredo da rivalidade. É, será que não deu muito bom, não, hein? Ele deixou o outro ganhar. Ah, 29. 56. Ó, você tem... Ó, você já tem no inventário aqui 250, você tem 112. Tem que fazer aí 150 com esse 112. Tá, é, cadê uma outra caixa? A do Elon Musk ali, ó. Quantas? De 3 também. Bora, essa caixa... O cara é rico, né? Então ele tem que dar algo bom. É, mas você pensar que todo rico é mão de vaca. Não, mas ele é legal comigo. É, eu acho que não. 22, você gastou 40. A partir de 18. É, mas pão duro mesmo. Deixa eu ver... Um, cadê? Abre... Abre uma da... Não, é muito barato. Abre uma da... Samu é 51 ou é 5 dólares? 5 dólares. Isso é amor, 5 dólares. Quer abrir ela? Deixa eu ver a chance de vir as coisas. É pouca. É, mas se vir aquela... Aquela casinha ali já tá bom. Sim. O que é que é a boa? Pode, pode gerar duas. Pode gerar duas. Bora. Vai vir uma... Uma cadessa e a outra vai vir um cocô. Cara, uma deu bom, a outra deu... Não, acho que as duas deu ruim. É, 7,28 perdeu 3. Não foi tanto. Hum, vamos lá. Você tem 60 dólares ainda. Vai uma do Lula, do Lula, do Lula, do Lula, bora lá. Mano, ó, essa Alpa aqui é muito bom, essa M4 é muito boa. Boa. É 54 dólares. Essa outra aqui, se ficasse, era 2.000 dólares. Aí, por isso que é mais barato, ó. Ah, entendeu. Isso vai ter 5 dólares, deu profit. Tem 38 ainda. Beleza. Pode abrir mais uma dela aí, que vai vir essa aí de 2.000 agora. Bora. Aí, ó, vai vir agora. Boa, outro profit. Não veio ela, ficou do lado. Essa daqui é 1.000, ficou de 1.000, mas de 2.000 do lado. Trinta e seis. Profit. Você tem o inventário aqui já. 378 e 15 dólares, mano. Se você fizer com esses 15 dólares, 23, você tá no profit. Tem que fazer 23 com 15. Com 15. Deixa eu ver uma caixa aqui boa. Vai lá no Elon Musk, lá. Agora vai. Agora, agora de... Pode abrir? Pode. Eu confio, hein. Eu vou fazer esse e esse. Não pode ser tão pão duro, não. Cara, deu... 13. 13. Gastou 13. Mano, ó. Você tá com... 13,92. Você tem 2 dólares agora. Um 2. Aham. 2 e 16. Qual que tem 2 e 16? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma ali de um e pouco. Qual? Space? Aí, essa... Pode ser essa aí. Bora, bora. Não entendi. Vamos ver aqui agora. Aqui, ó. Cara, deu ruim. Mas, mano, você tá perto. Você tá perto. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem... Ó, 9 bonus points aqui. Escolhe uma... Ó, você pode abrir essa daqui. Ou essa daqui, ó. Ou essa daqui. Qual que você quer? Hum, a da caveirinha, mano. Espera aqui. A caveirinha é mais bonita, é. Bora. Tá, ó. Ficou perto. Agora, você vai ter... Ó, você tem... 395. A última chance pra você chegar a 401. Você pode fazer o aprimoramento. Você pode escolher uma skin aqui, ó. Tipo uma de... 6 dólares. E tentar uma de... Entendeu? Mas tem que ser uma mais cara. Uma de 12. E tentar uma de tipo de 15. Pra chegar aqui. Falta 6 dólares pra você, entendeu? Você quer fazer o aprimoramento pra tentar? Quero. Qual skin você quer? Tem que escolher uma que você vai ter pelo menos 5 dólares de profit. É... Qual... Qual... Quais são aí que eu posso escolher? Qualquer uma dessas. Só que tem que escolher uma boa que você vai ter pelo menos 5 dólares. Tá. Ah, essa arma... Essa desse artigo aí. Essa daqui? É. Tá. Então, pra... Ó. Pra chegar a 401, ela tem que chegar... Você tem que pegar aqui 17... 17 dólares. Seria uma skin de mais ou menos aqui uns 18 dólares por aí. Entendeu? E isso seria 40%. É sim ou nada. Tudo ou nada. Escolhe aí. Vai olhando aí qual que você quer. Ó, põe uma que dá uma porcentagem... Olha, 48%. Isso aí vai. Qual? 49%. Todos vai dar a mesma porcentagem, pra falar a verdade. Vê qual que você acha que vai ganhar, entendeu? Tá, sim. Não, pode pôr outra pistola. Pode pôr qualquer outra pistola aí. Essa desert aqui? Tá, pode ser. Pode ir? Pode. Vamos lá ver, pessoal. Então, se o Tremor vai ganhar 50 ou 20 reais. Ganhou 50. Será que deu, Tremor? Cara... A gente começou com 400,38. A gente tá com 400,43. Tem 20 centavos aqui ainda. Pera aí. 20 centavos aqui ainda. Vamos abrir duas dessa daqui, Tremor? Pronto. Tremor terminou no Profit, pessoal. Mas, lembrando. Se for contar pelo bônus, ele tá com um Profit aí de 105 dólares. Então, lembrando que as skin vem mais caras. Então, ele tá num Profit aí de 700 reais, contando com o bônus. Com o Iniciado, ele Profitou 20 centavos. Mas, mano, é Profit. Profit é Profit. Tremor, vou te enviar 50 reais aí no Pix e já confirma pra gente pagar ao vivo aqui, beleza? Então, pessoal, o Tremor conseguiu o desafio. E olha que ele é um cara. Ele é um cara que ele nunca abriu caixa, nunca fez nada, nem joga CS. E conseguiu profitar. E tem gente que abre um monte e fala, ah, não tem como profitar, mano. Claro que tem, velho. Claro que depende da sua sorte e da tática. O cara, a tática, eu curti muito a tática que ele fez no Saulo e no cachorro ali. Ah, pô, tava dando bom. Mas aí o Saulo cortou a tática. Peraí, guys. Tô abrindo meu Pix aqui. Enquanto isso, vamos vender tudo aqui. O Revolto, isso aí, queria dar uma calça? Agora ele some. Ah, voltou. Que calça quer dar Revolta? A do FKS, eu ia dizer. Hã? A do FKS. FKS, boa. Do lado do Saulo aí. Quatro dela? Não. Bora lá. Cara, acho que é dezenove e cinquenta e oito. Deu Profit. Mais alguma calça? Não. Acho que era só aí. Era mais isso, só mesmo. Vamos abrir então, mano. Vamos meter o Luka aqui, ó. Pode dar muito ruim, pode dar muito bom. Abrindo aqui uns mil e quinhentos reais, vamos montar, mano. Não, vai dar bom, pô. Vai dobrar isso aí. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tremor, vê se chegou aí pros seus cinquenta. Cara, deu ruim. É aquilo, guys. Eu tava no Profit. Não pode ser gananciou. Você para com o seu Profit. Não foi o seguinte, guys. Vinte e sete dólar pra cem. Vamos tentar uma tática louca aqui. Chegou. Chegou aí, mano. Então tá pago, guys. Cinquenta reais aí, desafio pago pro Tremor. Tremor, que fez a gente profitar aí. Então valeu aí, guys. Quem assistiu, deixa o like se inscreve no Tivis e o código da Bic pra ganhar o brindizão bem top aí a nós. E aí, Tremor, o que você achou? Meu, eu acho que com tática e persistência você só não pode desistir. Mas você consegue sim. Se eu que não entendia nada aí, consegui. Não, aí você viu que não é difícil profitar, né, mano? Na primeira vez, você já tinha profitado em cima do bônus. Aí você quis profitar mais, entendeu? Então, tipo assim, mano. Porque o que ajuda a Tremor é os 40%, cara. É muita coisa. Já pensou? Vamos dizer que você deposita ali, Tremor, mil dólares. Igual tem gente que faz. Ganha 400 dólares, Tremor, de bônus. Tipo, é, mano. Isso daí é dois mil reais de bônus, tá ligado? Ajuda muito. Ajuda muito. Mano, ajuda muito, cara. Então é esse, guys. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.